Ninguém me entende, as pessoas só reclamam e fazem perguntas do tipo Por que tanta roupa preta? Por que tanta roupa rasgada? Porque esse país é um país livre, eu me vejo do jeito que eu quiser Ah, eu ainda nem cheguei na parte do rosa, eles falam Rosa é uma cor tão feminina, combina com você? Eu não gosto de rosa, eu gosto de roupa preta e odeio que invada meu espaço Esses dias minha querida e amada prima invadiu meu quarto Ela saiu mexendo em tudo e quebrou minha estátua do Joshin Bede Eu saí correndo atrás dela e eu juro que ia fazer ela colar aquilo com a língua E me apareceu a mãe dela, falando que eu era estressada demais e que ela era apenas uma criança inocente Ai, sinceramente, essa vida para adulta não é fácil Eu acho que você vai fazer ela